Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez, rapaziada, não é um jogo qualquer, é um jogo que vocês me falaram tanto pra jogar que cá estamos, que é o Home Sweet Home. Esse é um jogo de terror baseado no folclore tailandês de terror, né? Dizem que eles são muito bons nisso, inclusive. Eu acho que eu já trouxe um jogo baseado no folclore tailandês pra vocês anteriormente e já vou adiantando que essa aqui será uma série, tá galera? A gente vai jogar o jogo completo, porém, entretanto, uma coisa muito importante a se dizer é que eu vou intercalar a série com outros jogos, tá? Por quê? Porque eu tô com alguns jogos em acesso antecipado aqui e eu vou lançar vídeos desses jogos pra vocês. Então provavelmente vai ser um dia de Home Sweet Home, um dia de outro jogo, outro dia de Home Sweet Home, mas a gente vai fazer até o final. Beleza, minha gente? Dito isso, já sabe, apaga as luzes, aumenta o volume do headset, olha embaixo da cama, olhadinha de canto de olho assim dentro do armário pra dar aquela garantida. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito e sim, bora lá, moleque. Pressione Start daquele jeito que a gente gosta. E olha, o pessoal falou que isso aqui é um dos mais cabulosos de todos, hein? Quero ver se é mesmo, vamos ver. Já começou aqui, ó, novo jogo. Ah, lembrando, o jogo está disponível para PC, PS4 e Xbox One. Eu estou jogando a versão de PC, beleza? Vamos que vamos. Ai, galera, mais um terrorzinho daquele gostoso pra gente, hein? Ai, ele tem legendas em português, isso é muito importante também ressaltar. É que eu vou lembrando em doses homeopáticas, né? Muita coisa pra falar no início, então, é assim. Bay, wake up. It's late, huh? You have to wake up. Okay. Getting up. Jane? Ah, last night was way too late. Tá bom. Onde diabos eu estou? Tá. Tô aqui num quarto. Dei um jeito de voltar pra casa. Tá bom. Mas não tô em casa, não? Olhar, mover, caderno. Deixa eu ver. Tá, um caderninho de anotações aqui. Beleza. Não tô gostando desse ambiente do quarto. O visual do jogo parece interessante. Dá pra gente acender luz? Não, não dá pra gente acender luz. Abrir a porta. Agachar. Vamos lá. Passar por baixo aqui. Opa! Uma lanterna. Que maravilha. Já tá começando a ficar bom o negócio. Agora, como é que eu acendo a lanterna? Não, aqui eu... Ah, aqui eu acendo a lanterna. Será que temos bateria? Tá me ensinando a lanterna. Agora eu já sei, trouxa. Mão na ambientação... A ambientação do jogo é interessante, hein? A ambientação do jogo é bem interessante. Parece que eu tô numa casa, mas uma casa meio estranha, né? Assim, meio que um corredor sai do quarto ali, um corredor. Será que a gente tá sonhando, mano? Opa! Que música é essa? Não gostei. Não! Acende! O que é isso? Ah, é um mosquito cantando, mano. Aedes aegypti ali. Belê. Tá. O que é isso? Inspecionar a descrição. Universitária dada como desaparecida. Uma estudante de uma famosa universidade de Bangkok está misteriosamente desaparecida há mais de dois dias. Testemunhas relatam que ela estava indo para casa depois de um grave dor de estômago. Caramba! Tem como passar? Não, tá. Tem como você virar assim, Belê. Uma chave. Chave do quarto. Tá. Esse é o quarto? Não. Ué? Ih! Não gostei de sonar, hein? Por que que fechou as duas portas? Ah, agora usou. Ah, tem que olhar para a fechadura, mané. Para abrir a porta. Deu jeito de voltar para casa, tá. Já tô ligado nessa. Pô, cara. Não faz esse barulho de... Opa, não tô gostando dessa música, não. Encontre a garota para perguntar onde é a saída. Oh, caramba. Que garota, velho. Segure. Corre. Hum, isso é importante. O que é isso? O que é isso? Tá tranquide. Oh, oh. Caramba, o que foi isso? Barulhos de portas. Ah, foi... Ih, caramba. A porta fechou, velho. A porta fechou, irmão. Abri. Outro corredor. Caraca, velho. Não, tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Isso aqui tá de boa. Por enquanto, tá tranquilidade. Oh, meu Deus do céu, Berg. Oh, meu Deus do céu, Berg. Ui, o que foi? Onde é que foi o quê? Quem? 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 Ai, caramba. Qual foi? Qual foi? Ih, caraca. Apareceu um rastro de sangue aqui, velho. Isso não tava aqui não, hein. Olha. Vamos nessa. Calma aí, galera. Calma aí. Eu tô tranquilo. Opa, caramba. Pegadas de sangue, mano. O que que a gente tem sempre pra seguir o sangue, né, velho? Para de seguir o sangue, mano. Cara, eu não tô gostando do que tá rolando, hein, galera. Oi. Ô, menina. Ô, menina. Ô, menina. Ô, menina. Ô. 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 Corre, diabo. Ô, meu Deus. Ô. 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 Caraca, eu cheguei a suar real. Não. Não. Não tô afim, não. E aí? Cara. Eu nem sei como eu vim parar aqui pra falar a verdade pra vocês. Nem sei onde eu tô mais. Ele entrou aqui, né? Tá. Eu vim dali, eu bati a cara ali e vim pra caça. É perigoso aqui. Sai desse lugar. Eu tô vendo, cara. Será que ela vê a lanterna, cara? Será que ela tá aqui, velho? Ô, meu Deus do céu, cara. Mano, que bicho sinistro. Forrato, maldito! Isso aqui tá aberto. Fechado. Ô, caramba. Pior que o botão de correr é esquisitão, mano. O que que eu fiz? Ah. Gostei. Peguei um alicate. Oi, caramba, cara. Eu acho que ela tá aqui, velho. Ai, ai, ai. Puta, 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 puta. Mijo, 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 mijo. Corta. Corta. Ai, caramba. Corta. Ai, caramba. Corta. Ai, ai, ai. Corre, 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 meu. Corre, moleque. Corre, moleque. Ô, cacete de agulha. Ô, meu Deus do céu, Berg. Onde que tá isso, velho? Que que é isso? Tá, ela não tá mais aqui. Ih, ó. Isso aqui é mau sinal, hein, galera? Isso aqui é mau sinal, hein? Isso aqui é meio outless, né? Só parar de se esconder dentro do armário, assim. Ai, ela sai desses bagulho aqui, velho. E ela sai desses negócios aqui, né? Opa. Acho que ela passou lá na frente. Paga isso, cara. 106. 101. Armário. Deixa eu ver se eu entro no armário. Não entro. Banheiro, pó toca. Que isso? Ih, caraca, mané. Sai, sai fora, sai fora, mano. Como é que eu saio disso? Sai. Cara, será que ela fica perseguindo a gente o tempo todo, mano? Pô, tomara que não, hein, velho. Que sensação angustiana. Eu tô... Eu tô suando, mano. Eu tô literalmente... Ah! Meu Deus do céu. Passou um negócio ali, cara. Pior que eu não enxergo nada esse bagulho apagado, hein. Sinceramente, hein. Se isso depender da minha vida aí, eu tô ferrado, hein. Vocês ouviram ali? Parece que ela tá ali dentro, cara. Trancado. Parece que ela tá ali dentro, cara. Quarto tudo igual, hein, pressão minha. Não é o mesmo quarto que eu entrei. Quarto diferente isso aqui. Não abre. Tem algumas portas que ele simplesmente não interage. Essas tábuas estão bloqueando o caminho. Arranja alguma coisa para quebrá-las. Oh! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Calma aí. Ela passou pra lá, pra esquerda. Calma aí, essa porta aqui tava fechada, não tava? Essa porta aqui tava fechada. Oi, caramba! Essa porta aqui tava fechada, mano. Pior que eu não sei se eu apago a luz. Eu não sei se ela vê a luz. Eu não sei... Eu não sei de nada, na verdade. Opa! Hmm... Pés de cabra! É isso que eu precisar. Eu não tô aqui, não. Ela tá... Caraca, mané! Tá bufando, mané! Caraca, ela tá vomitando sangue, maluco. Cê é louco, cachoeira. Mano... Cara, ela vomitou tudo de sangue. Eu queria fazer o teste se ela... Ai, caramba! Se ela me ver, mano... Pô, é por aqui que eu tenho que sair mesmo? É pra onde que era aquele lugar da tábua? Acho que era pra cá, era pra cá? Não, não era pra cá, não, velho. Era pra cá. Dá no pé. Dá no pé, 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 dá no pé. Dá no pé, dá no pé, dá no pé, dá no pé. Vai, vai, vai. Tá. Eu queria testar ver se é lanterna atrás dela. Eu acho que sim, né? Não sei. Caraca, mané. É perigoso aqui. Eu já sei, cara, que é perigoso. Eu tô vendo. Grilo. Ó, barulho de grilo. Grilo... Maldito rato. Grilo é bom, gente. Grilo é natureza. Quer dizer que estamos chegando à natureza. Ai, caramba! Boneca... Boneca maldita! Bicho feio. Chora não, fi. Meu Deus do céu, cara. Por que que fica esses barulhos de porta o tempo todo, mano? Caraca, que brinquedinho sinistro. Tô agachado. Eu não consigo... Ah, tá. Ela tava aqui, né? Ai, caramba! Por que que eu tenho que ir sempre onde é que tá o bicho, mano? É... O trabalho de luxúria... Eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Se vier muito arquivo de texto, eu vou começar a não ler mais e deixo na tela. E eu leio durante a edição e vocês leem quando pausar aí na tela, tá? Eu vou lendo e vamos ver qual que é a frequência de textos. É bom a gente ler pra gente pegar a história, né? Mas também pra gente dar um bom andamento aqui. É... O trabalho de luxúria é um feitiço que pode obrigar pessoas a se apaixonarem. A característica marcante desse feitiço são os dois bonecos amarrados em posição de abraço. Um homem e uma mulher. Instruções. Faça bonecos usando argila de um cemitério e coloque dentro de um deles algo que pertença ao seu alvo. Tá? Melhor a gente... Deixa pra lá, tá? É isso aí. É o negócio aí. É as magia negra aí. Que isso, cara? Eu peguei um pedaço do boneco. Eu não quero não, véi. Boneco de aspecto estranho. Caraca, ela fez tipo uma magia... Ah, por isso que ela tá falando quando ela anda. Ela fica falando tipo assim, volte pra mim, alguma coisa assim. Será que a gente tem a ver com isso? Tá, eu vou ficar sempre marcando onde é que estão esses... Mon69 é mais mais varejado. Não... avoarejado. Então, eu vou ficar melhorando o rolo. É que eu tô falando. Nesse tipo assim, eu tenho que não se ligar? demais, velho. Ele demorou a entrar demais. Ele demorou a entrar demais. Oh, não. Se fosse Resident Evil, ia ter um Leaker aqui. Passa, cara. Para. Deixa de frescura. Só um sanguinho caindo do teto, mano. Ó, tem outro armário aqui, cara. Eu não tô gostando dessa quantidade insana de armários por todas as partes, velho. Tem outro aqui. Que isso? Não dá pra mexer. Que isso? Nossa, que barulheiro. Vou até entrar aqui, velho. Vou até entrar aqui. Que que é, puta merda? Que foi isso? Eu achei que ela ia vir pelo barulho. Ah, cara. Passa aí, velho. Dá pra passar sim, mano. Ih, queimou o fusível. O cara. A porta não pode ser aberta. Parece que o fusível está quebrado. Que merda. Entra, entra a caneta. Entra a caneta. Entra que ela tá vindo, irmão. Ali, ó. Caraca, ela sai da gororoba e vem, mano. Toda torta. Caraca, cara. Isso é sim, lixo demais. Pô, ela me viu entrando aqui, hein? Ai, não, 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 não. Não, menina, não, menina. Não tô... Isso, isso. Não peida não, cara. Por favor. Não, não, não. Menina, 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 menina. Menina, 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 menina. Será que ela me vê entrando? Ela entrou aqui, ó. E agora? Como é que eu enxergo aqui, mano? Com certeza o fusível tá pra cá, né? Não preciso ter a menor dúvida disso, né? Vou espiar. Ela me viu? Ela me viu? Mas eu tava espiando, cara. Deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui pra mim, mano. Porque não tá dando não, velho. Tá muito escuro. Pra vocês aí na edição, eu sempre dou um talento pra vocês poderem ver melhor o jogo, né? Porque às vezes esses jogos são escuros ao extremo. Agora aqui pra mim tá uma escuridão, meu amigo. Vocês não têm noção. Aumentei um pouquinho o brilho aqui do monitor. E ela tá marcando aqui, velho. Ó. Eu não sei se ela tá aqui perto. Tá, eu não vou espiar mais, não. Não deu certo, não. Não deu certo isso, não. Não deu certo. O problema... Ela tá ali, ó. Pior que tem porta aqui, tem porta lá. Não tô gostando dessa sensação, não, cara. Tem uma porta aqui, tem uma porta ali. E ela tá ali, ó. Caraca, cara. Que sensação ruim de você... Será que ela vem, né? Vai pra direita, vai direitinho. Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda. Isso, vai pra lá. Isso, isso. Obrigado. Agradeço. Fecha, vai. Nossa, cara. Ele bateu a porta, mano. Mais armário aqui. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Caraca, eu liguei um rádio, cara. Que burro, mano. Mas eu achei que era um item. Olha esse som da, da respiração dela, cara. Acho que ela tem asma, mano. Tem que ver isso, hein, menino? Já foi ou não foi? Pô, parece que ela tá aqui do lado pelo barulho. Como é que eu vou confiar agora? Opa! Fusível? Era o que eu precisava? Não, não, não. O rádio tá de sacanagem. O rádio... Eu não liguei, gente. Eu não liguei. Eu passei... Eu olhei pra ele. Eu não liguei. Que isso? Acho que ela não veio, não, hein? Acho que ela não veio, não. Qualquer coisa eu entro. Acho que ela passou direto, hein? Passou direto. Vai, 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 vai. A nossa deixa, a nossa deixa. Vai, mano. Vai mais rápido, mano. Vai mais rápido, mano. Ô, meu Deus do céu. Ela faz um clique-clique ali que... Onde é que ela tá? Tá voltando. Ela tá dando a volta. Tá, a saída é pra cá, né? Caraca, cara. Não gostei disso, não, véi. É muito aterrorizante, mano. Tá, vamos andando. Vamos andando. Vamos na manha aqui. Vamos agachadinho, na boa. Nossa, ele não fecha a porta, cara. Caraca, ele fecha a porta e dá um puta de um porradão, maluco. Botei o fusível. Maravilha. Olha o barulho que se faz aqui. Vai, cara. Vai. Oi, caramba. Ih, ó, 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 ó. Tem a mancha aqui. Que isso? Amuleto de metal laminado. Pequeno amuleto gravado com letras mágicas usando principalmente... Usado principalmente por homens. Acredita-se que quem o usa fica protegido. Pô, bota aí, mano. Protegido e mais atraente. É nóis. Ah, ô, Jesus. Ai, caramba. Vai, nego. Vai, 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 vai. Vai, malandro. Corre, cara. Corre, cara. Corre. Corre, mano. Sai do cocô. Caraca, ele ficou lento com a pocinha de sangue, mané. Que bicho lesado. Oh, meu Deus. Sobrevivi. Sobrevivi. Caraca. Que isso, cara? O que você tá fazendo, mano? Corre, cara. Corre, diabo. Corre, 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 mano. Corre, mano. Corre, mano. Perna forte. Corre. Eu que que não... Corre, corre. Ele não tá correndo, velho. Eu juro pra vocês que ele não tá correndo, velho. Agacha e vai. Ah, quero jogar mais, não. Quero jogar mais, não, galera. Vou desistir. Não, vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Caraca. Cara, ele... Na moral. Ele não correu, gente. Eu tava desesperado. Ele ficou lento na pocinha de sangue. Ai, acordei. Era pesadelo. Que bom. Zerei, zerei. Zerei. Será que era essa mulher aqui que tava me perseguindo, mano? Caraca, mano. Caraca, mano. Senhor... Senhor... O levou o levou a crer que houve luta no local. Este relatório será usado como evidência de sua presença na cena. O capitão de polícia. O capitão de polícia meta... Sub-investigador. Aí era só ler. Assina como notificado. Tá, beleza. Tá, deu treta. Deu uma confusão. E... Cara, o cara curte mesmo a foto dela aqui, ó. E por que que eu tô apagado, mano? Não gostei disso, não. Vamos dar um rolé pela casa aqui. Não tenho reflexo. Claramente sou um vampiro. Pedaço de uma foto misteriosa. Tá. A ambientação do jogo é bem interessante, cara. Bem legal mesmo. Tá um silêncio absurdo, né? E a gente sabe que silêncios absurdos... Não são boa coisa em jogos assim. Ué, a casa tá presa? Tipo os barbantes aqui, ó. Se bem que dá pra sair, né, mano? Não é por causa de um barbantinho que você vai ficar preso em casa, né? Aqui a lavanderia. Lavanderia do lado da cozinha. Deixaram os pratos tudo sujo aqui. Tá, eu acho que tinha uma escada aqui, né? Vamos subir. Cara, tá um silêncio cabuloso. Nem os passos dele... Ó, ó, gente. Eu tô achando que eu sou um espírito mesmo, hein, ó. Que nem passo a gente tem. Quarto da Jane. Jane. Quero compartilhar uma coisa. Hoje é simplesmente um dos dias mais felizes da minha vida até agora. Por quê? Porque finalmente temos nossa própria casa. É do Tim, na verdade. Ele trabalhou duro e economizou muito pra conquistar isso. Aí tem o verso que diz... Tim também disse que a casa era nosso primeiro presente de aniversário desde que nos casamos. Não é a coisa mais fofa? Mil vezes obrigada, Tim. Te amo mais do que tudo. Beleza. Não sei se não me mate, né? Me ame se me matar, por favor. Os alifantinhos, que bonitinho. Tá, temos mais um quarto aqui. E... O que isso tá tocando? Vai dar copyright, mano. Mais fotos do casal. Tem um bagulho aqui. Desenho da Jane. O desenho que Jane fez parece um mapa. Hum... É um cômodo da casa e tem uma chave ali, ó. Um J. Agora que cômodo é esse? Tem uma mesa, uma poltrona, uma TV. Hum... Interessante, hein? Não pega, não? Não, ele não pega, não. Tá, uma mesa, uma poltrona, uma TV. Não é aqui. Deixa eu ver se essa porta aqui abre, só pra gente... Abre. Mais um banheirão aqui, show. Não tem nada. Só o champuzão ali, o condicionado, toques. Tá. Bom, a casa não é muito grande, né? Então... Eu acredito que seja aqui na sala. É, aparece, ó. Tem uma mesa. Só que aí era... Calma aí, tem um negócio aqui. Ah, ele botou... Ele endireitou o quadro. Engraçado que ele não aparece nas fotos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ontem à noite, eu tive um sonho bem perturbador. Tão estranho que achei que fosse real. Algo ou alguém me perseguiu a noite toda. Chegou até mim e me puxou com força. A dor que eu senti era tão real que parecia que queriam me matar. Mas consegui escapar e vi a luz no fim do caminho. Não consigo me lembrar de mais nada. Aí tem o verso que diz... Nada era mais assustador do que aquilo. O que foi que eu vi? Está tudo bem? Oi, Jane. Tá bom. Cara, eu vou ter que ver de novo a foto. Tem um lugar maldito aqui, hein? Eu vou ter que ver de novo a foto. Porque eu não lembro se era do lado de lá ou do lado de cá. Acho que era do lado de embaixo, assim. Mas eu vou ter que ver de novo. Ele não pegou a foto. Talvez esteja até nos arquivos aqui, né? Deixa eu ver. Diário. Tá. Melhor já estou aqui perto. Vamos ver logo. Tá, ó. Tem o... Tem aquele lado ali que desce a escada. É do lado, perto da última cadeira da mesa. Tá, vamos lá. Caramba, mano. Tá estranho. O que será que rolou, mano? Na real. Vamos ver. Aqui era a última cadeira. Aí era aqui. Tipo aqui. Opa. Hum. Bem escondidinho, hein? Aí. Tinha uma porta trancada lá em cima, do quarto dela. Vamos ver. Por favor, cara. Não apareça um poltergeist agora, não. Tá tudo tão bom. Você tem que olhar pra maçaneta pra abrir. Oh, Tim. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui tão tarde? Oh, eu... Eu estou... Eu estou só gravando. Oh, sim? Posso olhar? Não, é privado. Saia daqui. Ok. Bem... É hora de dormir. Tá, ela está escrevendo alguma coisa no diário aqui, ó. Eu senti estar ficando pior, sempre vendo coisas que não existiam. Era o tempo todo. E uma vez, eu pensei que tivesse alguém dentro de casa. Às vezes, sentia que alguém estava me vigiando. Tinha uma sensação estranha perto do armário da escada. Também... Armário da escada também. Caramba, você não está melhorando, Jane. Cuide-se pelo Tim. Espere, estou falando comigo mesma pelo diário? Que loucura. Aí tem o verso ali. É... Tim. Tim não chegou em casa ainda. Não passamos mais tempo juntos. Isso sem falar em sair. Era bom rezarmos um pouco e acumular um bom karma. Quem sabe as coisas podem melhorar. Tá, ela estava vendo coisas aqui. Oh, teddy bear. O ursinho, pelo amor, né? Tá, ela falou que tinha uma coisa na entrada da escada. Foi aquela entrada do capiroto que a gente foi lá, hein? Cadê? Ih, caramba, peraí. Isso aqui não estava aqui não, jovem. Isso aqui não estava aqui não, jovem. Esse fiozinho aqui, tá vendo? Ó, ó, ó. Oita, porra. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Caraca, mano, ó. Ih, caramba, véi. Vai voltar para o mundo dos capiroto, né, mano? Ele vai voltar para o mundo dos capira, véi. Olha a treta. Tá, ela estava vendo algumas coisas em casa, né? E eles estavam meio afastados por algum motivo, talvez de trabalho, né? Que ele, sei lá, tinha que sair para trabalhar, alguma coisa assim. E... Tem um lance da garota desaparecida lá. Tá, vamos lá. Eita! O som parece que você está vindo longe daqui. Tem uma espécie de esporos aqui, ó. Encontra o Jane. Opa, tem um item aqui, hein? Imagem de uma faca. Uma faca de aspecto incomum, tá? Ota, porra! Vocês viram? Vocês viram? Tinha um bicho aqui. Tinha um bicho aqui, eu tenho certeza. Caramba! Vai, moleque, vai, vai. Ele anda muito lento, mano. Tá agachado, sei lá, força na coxa, véi. Vai pra frente. Tá rolando uns tremores muito do louco. Cara, você... Tá, essa passagem aqui claramente não fazia parte da casa dele, né? Ele já deve estar viajando na maionese de novo. Vou apagar a lanterna. Pouco, tô sentindo que eu vou sair ali e já vai dar merda. Quer ver? Ah, vou acender, vai. Dane-se. Sou corajoso, mano. Fechado. Ih, caraca. Saiu num bagulhete de madeira aqui, todo maldito. Por ti não, hein, mano? É, não está melhorando. Tenho certeza que caí num sono profundo. Então, por que cargas d'água eu estava naquela casa velha de madeira? E o que era aquela sombra espreitando lá fora? Nunca vi nada tão imenso. Consegui me livrar daquele pesadelo e voltei ao meu quarto. O que está acontecendo comigo? Então, ela estava tendo os mesmos pesadelos... Ela estava se enfiando nos mesmos pesadelos que a gente está se enfiando, né? Ô, caramba, um monte de senhor, mané. Aqui é a parte de fora que ela falou, né? Ih, caraca. Opa. E o código. Delícia, adoro códigos. Foto de grupo. Uma fotografia de um grupo de adolescentes. Tudo na motinha ali, mané. A gang da motinha. Uma parede rabiscada com três cores diferentes de giz. Representando alguma coisa. Claramente é o código ali, né? Agora só falta a gente entender. Bom, tem um cinco em número romano aqui. Mas deve ter a ver com as cores, com certeza. Tá, eram três ali, né? Tá, um, dois, três. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu anotar aqui, ó. Eu acho que eu já manjei. Bom, é assim. É aquele negócio. Se for da primeira coisa que você fizer... Beleza. Seis. Aí o rosa tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Seis, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meia, nove, meia? É isso? Ou eu contei errado? Bom, a ideia é essa. Tipo assim, é chegar... Colocar a quantidade de cores na ordem que tá ali. Se for isso, beleza. Aí se não for, lascou. Aí se não for, ferrou. Meia, nove, meia. É isso. Tá. Quando é assim, beleza. Agora o problema é quando... Quando tá fora do raciocínio. Aí ferrou. Tá. Ih, caraca. Tunel. Ó, 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 ó. Tem um treco vermelho ali, ó. Que casa é essa, cara? Ô, meu Deus. Qual foi? Qual foi? Ah, caraca. Cara, tem um treco vermelho, tem lobo. Mano, não sei pra onde eu olho. Não sei pra onde eu olho, cara. Não sei... Ô, caramba! Ah, eles têm medo. Hum, eles têm medo. Gostei. Eles têm medo. Ótimo, mano. Bom saber que eu... Ô, filha da mãe. Fala a boca. A notícia da estação. Tá, vou deixar aí um instante e depois eu vejo isso. Tá. Quero sair daqui, cara. Eu quero sair daqui. Por favor, eu quero muito... Ué, eu tô num lugar idêntico ao que eu tava... Ô, xê. Isso não tava aqui, não. 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 Isso é mentira. Véi, cês tão me pregando peça, né, mano? Seu véi safado. Ó, tem um fiozinho vermelho aqui, ó. Estão comendo? Que meleque é essa, véi? Eu não vou pra lá, não. Tá maluco. Que que foi isso, meu amigo? Calma aí que eu vou ter que ver se eu tô no frame da facecam. Tô. Que que foi isso, meu amigo? Cê tá maluco, cara? Tá querendo acabar com a minha vida, cara? Cê é louco, cachorro. Sai, sai fora. Que que foi isso, cara? Um mãozão sinistro. Ó, Jaquetão da Vents. Ah, os caras da moto, ó. Os caras da gangue da moto, ó. Cê tá maluco, cachoeira. Vou ter que acender a lanterna. E aí? Não tem nada. Ué? Ih, ferrou. Quando tranca assim é morte. Quando tranca assim é morte. Ó. Vai dar ruim. Oh, shit. Ó, tá vendo? Eita puta que para com isso, caramba. Para com isso. Não passa mais não, bicho. Na moral, se passar, passa suave. Isso, obrigado. Ah, é debulho ainda da Kai. Ó, esse filozinho vermelho aqui deve ter alguma coisa a ver. Porque ele tá levando a gente para... Para lá muerte, né? A verdade é essa. Ele tá levando a gente para lá muerte. Hum, esse ambiente... Ô, caramba, velho. Não bate a porta assim, não. Esse ambiente aqui tá me lembrando aquela mulher, hein. Não gostei dela. A notícia do rádio aí, gente. Vou deixar aí, depois eu ouvi na edição. Se vocês fizerem pausa aí, dá uma lida, tá? Cara, eu não tô gostando dessa ambientação nem um pouco, velho. E vocês lembram que no papel lá dizia que uma coisa é gigante? Uma silhueta gigante? É aquele mãozão lá, cara. Tem nada aqui, bicho. Passa rápido, passa rápido. Não sei se o ambiente externo ou interno é o pior. Ouviram isso? Opa, poxa! Opa, poxa! Que que é isso, meu amigo? Que que é isso, cara? É um monstro gigante, velho. Ah, é pra eu passar no gap. É pra eu passar no gap. Eu acho que se eu me esconder atrás daquele objeto ali, não vê não, hein. Deixa eu fazer o teste, vai. Você é louco, cara? Caraca, ele vai tá aqui o tempo todo, é isso? Ele vai tá aqui, mano. Ele vai tá aqui. Ó, 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 ó. Aí eu não sei se eu passo correndo, se eu tento entrar na porta ou tentar passar correndo. Vai, 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 vai. Não entrou na porta, não. Não entrou. Entrou. Mas que merda é essa? Ô, bosta. Que merda é essa, cara? Tinha um barulho vindo aqui. Tá, não quero nem saber. Tô nem aí. Pra baixo ou pra cima? Pra baixo não tem nada. Já é a segunda vez que eu vou pra baixo primeiro, não tem nada. A próxima eu vou pra cima e não vai ter nada, quer ver só? Cara, eu não tô gostando desse ambiente aqui, cara. Nem um pouco, velho. Nem um pouco. O estranho é que não são todas as portas que abrem. Sabe? Tipo, tem umas que abrem, outras não. Ih, rapaz. Esse descampadão aqui eu não tô gostando. Opa, opa. Ele tá ali. Ele tá ali, ó. Ó, 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 ó. Olha isso. Ô, meu Deus do céu, velho. Vou ter que passar até o outro lado. Olha pra cá não, hein. Podia ter ido até o próximo, hein. Tava pra ter ido até o próximo. Ah, que bobeira. Que que é isso, cara? Não quero nem saber o que que isso faz comigo, mano. Oh, bicho, palhaço. Olha a situação que eu tô, imbecil lixo. Isso, pega ele, pega ele, pega ele. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele. E agora? Nossa, ele virou pra cá na hora. Nossa, ele virou pra cá na hora. Tá, a porta tá ali. Aí tem uns objetos aqui. Eu não sei se dá pra agachar, porque eles não são, não são muito... Até parece ser muito confiável, não. Tá, eu vou ter que agachar nele mesmo. Ó, tem um bololô aqui, ó. Será que ele vira esse bololô? Acho que não, né. Vai vira pro outro lado logo, mano. Vazei, 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 vazei. Brancada. Ota, pino, penta, pino, pico. Mais um pedaço da foto misteriosa. Sai fora, sai fora. Caraca, cara. Que bagulho doido, véi. Trancada também. Duas portas trancadas. Aí eu não sei se, tipo, se dá pra abrir ou se não dá. Terceiro andar, acredito eu, né, isso aqui. Não sei se dá pra abrir ou se não dá, porque, assim, tem porta que não... Ó, tipo essa aqui, ó. Essa aqui nem interage, tá vendo? Aí é que interage que tá fechada. Ela tá fechada mesmo? Então é sacanagem. Né, porque eu não sei se ela vai abrir futuramente. Ó, tipo, tá trancada. Tá trancada. Aí tem o corredor do terceiro andar pra cá. Fechado. Ô! Tenho andado muito pelo terceiro andar à noite, ultimamente. Caso eu não desenvolvo... Devolva a chave, ela vai estar no cofre na minha sala. Sub... Subinspetor Buncha. Opa. F1. Tá, primeiro andar. Ó, pegamos a chave do primeiro andar. Aí essa aqui tá trancada. Ela tem andado pelo terceiro andar. Então ela veio daqui. Tá, beleza. A gente tem que ir no primeiro andar. Caraca, mano. Perto do Buncha. Perto do Buncha. Chato isso ter que olhar pra maçaneta. Eu não gostei disso não, mano. Ô, cara. Agora esse bicho... Ó, vai ter bicho aqui, mano. Ó, 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 ó. Ó, vai ter bicho aqui, mano. Vai ter bicho aqui, mano. Eita, pô. Tinha um bicho... Tinha um bicho... Soltando a potoca, velho. Caraca, mano. Atrapalhei também. Sacanagem. Atrapalhei o bichinho na hora da potoca. Vacilação, é vacilação. Agora eu tô preparado, mano. Isso aqui parece uma entrada, não? Não. Caraca, ó. Tá escrito... Ih, é caraca, mano. Pô, obrigado, desenvolvedores. Tá escrito ali, ó. Sigam o Max no Instagram e no Twitter. Arroba maxmrm__gameplay. Caraca, obrigado. Segue aí, gente, ó. Já que eles estão pedindo, segue aí. Obrigado, cara. Os desenvolvedores fazendo homenagem aí ao canal. Obrigado. Tá no espetô bucha. Mas eu não sei quem que é o bucha. Tá na sala do bucha. Ah, tem um cofre aqui, rapá. Aqui é a sala do bucha. Aqui, ó. Tá, mas e aí? Calma aí. Como é que eu rodo isso? Ué, estranho. Ele roda... Ele roda estranho? Tá, pera aí. Tem que achar o código do bucha. Com certeza não é isso aqui. Com certeza não é isso aqui. Vamos ver se tá numa mesa aqui. O código do bucha. Vou dar uma olhada pra cá. Aqui a gente não foi ainda. Nossa, é o meu reflexo, cara. Opa, peguei uma chave de fenda. Boa. Boa. Esses jogos que bloqueiam, assim, com uma coisinha dessa, né? Pô, mano, dá pra passar aí, hein? Tudo bem, ali em cima tava mais bloqueado, né? Tá, peguei uma chave de fenda, gente. Peguei uma chave de fenda. Deixa eu dar um rolê aqui. Oita, caramba. Pô, foi a planta, mano. Calma, Max. Código. Tá fechado. Ué. Uma potoca. De repente o bucha foi e soltou a potoca e deixou ali, né? Tá. Aí o terceiro andar, a chave tá no bucha. A chave tá no bucha. Aqui tá fechado. O terceiro andar tá fechado. Tem alguma coisa por aqui. A gente pegou uma chave de fenda, mano. Vamos olhar com atenção aí. Fechado. Opa. Opa, aqui a gente não vê, hein? Aqui a gente não vê, hein? Hum. Hum. Isso aí, PC. Tá, deixa eu dar mais uma olhada com um pouquinho mais de atenção aqui. Tá. Ah. Aqui só do outro lado, cara. Aqui só do outro lado. Que beleza. Vamos ver aqui na sala, cara. Pior que a lanterna, às vezes, ela atrapalha mais do que ajuda. Ó, tem uma jaqueta aqui. Ó, tem uma jaqueta aqui. Tá. O nome. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. A mesa do bucha aqui, ó. Aqui é a mesa do bucha. Ah, bucha safado. Anotou aqui embaixo, mané. 0, 8, 0, 1, 0, 9. Mas tem um negócio aqui, ó. Uma dica de alguma coisa, ó. 0, 1, 0, 8, 0, 9. Vamos ver isso aí. 0, 1. Nem tem. Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu anotar, peraí. 0, 8, 0, 8, 0, 1, 0, 9. Tá. Eu acho que eu saquei um negócio aqui. Deixa eu ver. 0, 8, não. Não. Nossa, é estranho. Você bota pro lado, você só pode botar pra uma direção. Entendi. Entendi. Olha só. Repara ali embaixo, ó. Repara embaixo, que ali embaixo fica 0, 8, ó. 0, 8. Aí, 0, 1. Ó. Ó. E 0, 9. Ah lá, cara. É porque a marcação aqui, ó. Pega a chave, vai. Tá, pegamos o terceiro andar. A marcação aqui, ó. Tem uma seta embaixo e um ponto em cima. A seta é o local onde você bota, o ponto é a área. Mas, pô, bucha, tu é burro também de anotar isso na mesa, hein. E você que já sabia, né, porque esse jogo já saiu um certo tempo. Você que já sabia disso, pense que eu tô jogando a primeira vez. Então, né, descobri agora. Demorei um pouquinho, mas faz parte. É a primeira vez que eu tô jogando. Então, é normal demorar mesmo. Puta, puta, merda, puta que cacepa, menino. Agora eu entendi. Agora eu entendi o porquê da... Agora eu entendi o porquê do negócio ali, né. Agora eu entendi, pô. O porquê do negócio aqui, ó. Agora fez sentido, pô. Achei que o jogo já era burro, já. De colocar um negócio desse à toa. Tá, vamos lá. Terceiro andar. Mano, eu tô ficando sem voz, sério. O que foi isso? Puta! Vai, abre essa porcaria. Tem que ficar olhando pra maçaneta, velho. Imbecilidade. O que é, Jane? Jane! Jane! Tá. Galera, é o seguinte, olha só. Eu vou deixar esse episódio por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Cara, é interessante o jogo, tá? Ele tem uma pegada de terror aí que mistura vários outros jogos que a gente já jogou. Mas ele consegue botar de um jeito bem peculiar, assim. Tô gostando. Espero que vocês também estejam gostando. Lembrando, mais uma vez, gente. Essa aqui vai ser uma série, mas ela não vai sair todos os dias, tá? Então fica ligado no canal que eu vou intercalar com outros jogos. Porque eu tô com outros jogos aqui em acesso antecipado. Então, assim, eu vou lançar um jogo que saí no embargo. Depois eu vou lançar mais um episódio desse. Tenha um pouquinho de paciência aí que eu vou ir lançando todos os episódios pra vocês, tá? Dito isso, minha gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, cara, no canal. Que é muito importante. Muita gente assiste sem se inscrever. Se inscreve aí pra dar essa moral. Se puder também, deixa o seu like, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu!